Fala galera, esse daqui é o canal oficial de cortes do Entre Amigos, e pô, faz um favorzinho pra gente aí, né? Se inscreve, deixa o like, comenta também, e se você quiser ver o nosso episódio inteiro, vai lá no canal oficial do Entre Amigos no YouTube. O link tá na descrição. Então é difícil, né, mano, você conseguir fazer essas conexões, né, que é aquele tipo, é que eu costumo dizer, que quando você toma um soco no meio da cara, né, mano, é que você passa... Você dá desnorteada, né? Dá aquela desnorteada, até você se recompor de novo, até você se colocar de novo de pé, é foda, mano, é foda. Mano, a partir do momento que caiu a ficha, assim, qual que era o seu maior medo, velho? Quando caiu a ficha, você diz no sentido de... Você já tava lá, você já tava preso, tinha passado esse um mês aí que você começou a cair a ficha. Qual que era o seu maior medo de tá preso, era tipo, pô, ficar muito tempo, era tipo, mano, ficar muito tempo, sair e ainda ter que resolver os B.O. dos bagulho que deu errado. Até porque no primeiro mês eu acho que você nem sabe o real tempo que você vai ficar preso também, né? Você tá na incerteza ali ainda. É, você vive ali numa percepção de que tudo você se apega na esperança, né? Você fala, pô, não fui preso com nada, a lei diz que se eu não fui preso em flagrante, tem que me pôr em liberdade, né? Tipo, você começa a fazer cálculo lógico da lei, aí só que você vê que a lei é uma coisa pra um grupo e outra coisa pra outro grupo. Aí você começa a entender um pouco o jogo da justiça e tal. Mas eu acho que o maior medo, mano, é realmente você falar assim, cara, eu realmente enterrei minha vida nesse lugar aqui por ganância, por dinheiro e por... Aí você começa meio que se sentir um idiota, um imbecil por você ter se vendido e vendido a coisa mais preciosa que é a liberdade pela corrupção, tá ligado, mano? E assim, esse encontro com o seu caráter que aí é tipo um processo de lapidação, né, mano? É tipo aquela pedra bruta que tá sendo passada no processo da lapidação e cada fatiada que você toma dói pra cacete, tá ligado, mano? E você fala, mano, como é que pode, mano? Eu poderia ter feito diferente. Aí você começa a cair a questão do remorso, a questão do arrependimento e o maior medo é você não ter tempo de reconstruir a sua vida. Né, você fala, mano, eu acho que talvez eu não vou conseguir mais chegar em liberdade com juventude, que eu fui preso com 27 anos. Fiz um cálculo ali mais ou menos, falei, bom, se eu passar 20, vou sair com 47, mano. Tipo, já era, né, até você conseguir reconquistar tudo novamente, você já vai tá mais coroa. E olha lá, né, porque você sai em outra situação, você sai como ex-presidiário e aí a sociedade não quer dar oportunidade e você até quer trabalhar, você quer fazer algum bagulho, mas ninguém quer contratar também. E você sai com 47 anos, você vai fazer o que da vida? É porque o sistema, ele se retroalimenta disso, né? Por isso que a taxa de reincidência, ela é muito grande. Porque o cara sai, a sociedade automaticamente diz assim, vagabundo, quem mandou você fazer coisa errada? Se foda agora. E aí ela se retroalimenta, porque o cara fica desesperado, fala, mano, ninguém me dá um trampo, ninguém me dá uma oportunidade, ninguém me dá nada, então é o seguinte, vou voltar pro corre. Ele volta pro corre, volta preso, ele entra num ciclo vicioso, tá ligado? Porque quando você fala de ressocialização, de recomposição da vida da pessoa, as pessoas falam, não, mas se ele não quisesse passar por isso, era simplesmente ele não ter feito nada de errado. Aí você começa a perceber que o mundo é muito mais cinza e muito mais cabuloso do que as pessoas imaginam. Quando você vai realmente pras pistas mesmo, que você começa a enfrentar a sociedade de frente, ver o prazer que as pessoas têm pela vingança, aí você fala, pô, mano, o bagulho é meio louco. Por isso que muitos caras acabam até meio ligando o foda-se e falando assim, ó, mano, é o seguinte, já que a sociedade também tem esse pensamento comigo, agora também é com eles, e aí vira uma guerra. Por isso que as facções, elas são grandes, elas são poderosas, porque elas têm um discurso, tipo, daquele, mano, tô com vocês, mano. A sociedade quer que você morra nesse lugar, então o discurso, ele é muito atrativo também pra criar uma composição, né? Tava vindo falando até com o meu amigo aqui no carro, ele falou assim, é igual a política, mano. Tem um discurso que cria uma aderência com um grupo, que aquela galera fica tão obcecada. Obcecada mesmo, né? E fala, nossa, é isso que agora chama a razão da vida. E ele pega aquilo como uma verdade absoluta e passa a vida dele se dedicando àquilo, né, mano? É porque os caras pregam as duas coisas mais que mais dá prazer na vida, né? Que é o dinheiro, que com o dinheiro você compra prazeres e o poder que te dá também, né? Exatamente.